Está a gravar? Já está? Eu tenho o privilégio de dizer que já fui campeã no Estádio da Luz, que é a nossa casa, que é a minha casa, e nunca senti nada assim. Foi assim uma experiência a filme, que nós às vezes olhamos para a televisão e pensamos que isso só acontece com os outros, só acontece em Inglaterra. Do nada está o estádio composto de vermelho e branco, com a minha família, que também é sempre um ponto e um fator importante. Muitos sentimentos, muitas coisas, muitas pessoas, muitas músicas, muitos abraços, coisa que eu adoro, muita emoção. É assim que eu quero festejar. Não são só as 11 que jogam, não são só as 23 convocadas, não é só com a equipa técnica, não é só com a minha família, é com o Benfica. E eu acho que aquilo foi a prova e foi a dimensão. Foi um agradecimento, mas eu acho que da parte deles também. Foi... É esta simbiose que eu tanto falo. Nós damos um bocadinho, eles dão um bocadinho mais. Eles puxam, nós puxamos ainda mais. As nossas vitórias são vitórias do Benfica. E eles são o Benfica. Foi das melhores experiências, se não a melhor experiência da minha vida. Eu nasci no estádio, não é? E eu estou aqui, uma vertente profissional, mas não deixa de haver aquela parte mais carinhosa, mais querida. Mas eu acho que quando se chega ao Benfica, e eu não tenho esse sentimento porque eu não sei o que é que é não ser do Benfica, entram neste balneário e entram neste ambiente e toca e sente-se. A mística benfiquista, sente-se os adeptos, a envolvência que há com os adeptos. O carinho, a proximidade, que mesmo estando nas bancadas no Estádio da Luz com 27 mil pessoas, há proximidade. Nós passamos tantos dias aqui e isto acaba por ser a nossa vida e a nossa segunda casa e para muitas a primeira casa. Há muita gente que defende. Nós não temos de ser amigas, mas sem colegas de equipa. Percebo perfeitamente e concordo. Mas eu ainda tenho muito, e eu acho que esta equipa e bem, tem muita parte sentimental. Somos profissionais, somos jogadoras, somos todas colegas de equipa. Mas bora ali jantar todas juntas. Vamos ali, vamos ao cinema todas juntas. Há laços e esta equipa é muito isso, não é... Eu às vezes, mas isso sou eu e às vezes acho que até sou demasiado carente no sentido de quero estar e quero passar um tempo com vocês e às vezes também precisamos do nosso espaço. Assim, se há às vezes diz-te, eu vejo-te todos os dias, ainda me estás a convidar para jantar, deixa-me... Eu percebo e respeito. Mas eu gosto, eu gosto porque são as pessoas com quem eu passo mais tempo. Vendo a ligação cá fora, as pessoas também se vão conhecendo um bocadinho melhor. Há mais à vontade para dizermos o que é que gostamos dentro de campo, o que é que não gostamos dentro de campo. A Chloa eu já a conheço muito bem, já sei aquele passo em retura entre lateral e central. Já sei como é que é. A Jéssica muitas vezes vem e apoia, faz a quebra e depois vai para a frente. Também já sei como é que é. A Faria, o jogo com a Faria de olhos fechados. Porque já há essa vontade, nós também já nos conhecemos, já são muitos anos. E nós percebermos, ok, se a Lúcia vai subir, eu se calhar vou buscar a bola, venho buscar um bocadinho a bola cá atrás. Se a Gasper quiser fazer uma retura que faz imensas vezes ou é na vitória, ok, então eu vou ficar um bocadinho mais por trás. E é haver esta mobilidade e esta dinâmica que é o que nos faz jogar a bola. Que é o que nos faz ser tricampeãs. Que é o que nos tem feito ser e chegar a patamares a níveis internacionais. Cresci num ambiente de futebol de rua em que o jogo bonito é que me fazia mais... Eu jogava na rua com os meus amigos e jogava futsal. E era muito... Era aquele jogo bonito, as cuecas, os cabritos. E sempre fui muito uma jogadora assim sem regras. Nunca gostei muito das regras em si. E acho que foi neste ano que eu comecei a perceber que há limites para as coisas. Era o que me estava encutido ou o que não me estava sequer encutido. Eu jogava, jogava. Era uma coisa inconsciente. Acho que nunca fui muito de pensar. Posso ter eventualmente quatro ou cinco jogadas, mas eu não penso muito. Não faço o meu pré-jogo a pensar, hoje vou fazer aquela jogada ou vou fazer aquela cueca. Não. Eu gosto de pensar num momento. E gosto de decidir num momento. Mas num momento não é num momento. É aquela fração de segundo. Um segundo antes. Dois milésimos de segundo antes. Posso ter mil jogadas e às vezes passam mil coisas na cabeça. Mas é aquele detalhe e é naquele segundo que a coisa me sai. Eu não penso. Quanto mais pensar, pior é. Nós somos dentro de campo aquilo que somos fora de campo. e eu acho que isso acontece muitas vezes comigo. Então, eu que sou assim meia cabeça no ar, desorganizada, mesmo irreverente no meu dia-a-dia, acho que passa para dentro de campo. Eu, às vezes, dentro de campo estou na lua completamente. Já vi vídeos e os treinadores já mostraram. Mas de um momento para o outro já estou atenta. E já virei de costas e já estou a ver onde é que a bola está. Por isso, eu acho que, querendo ou não querendo, nós somos um bocadinho dentro de campo aquilo que somos cá fora. Sendo o Benfica o maior clube do mundo, um dos maiores clubes do mundo, das maiores instituições, tendo a base que tem e tendo a formação que tem no futebol masculino, neste caso, obviamente que a partir do momento em que criamos o futebol feminino, tudo sobe. Há projeto, há dinheiro envolvido, há condições, há vontade e isto vai para a frente. A partir do momento em que isto vai para a frente, Liga BPI evolui, as outras equipas querem ser mais competitivas, apostam, há mais aposta, há mais envolvência e acaba por ser uma bola de neve sem fim. A partir do momento em que nós estamos nisto e temos este projeto há cinco anos e já fizemos o que fizemos, já nos debatemos frente a frente com o Bayern de Munique, que já tem muito mais anos do que nós. A partir do momento em que ouvimos treinadoras do Lyon, treinadores do Barcelona, a darem-nos uma palavra de parabéns relativamente ao nosso jogo e ao nosso projeto, acredito, claro que sim. Isto tem pernas para andar e está a andar, sem darmos um passo maior do que a perna, obviamente, mas isto tem tudo para andar. Em tão pouco tempo fizemos o que fizemos, eu acredito mesmo, e não é por ser benfiquista, é porque está à vista de qualquer pessoa que acompanhe o futebol, neste caso jogado por mulheres, que o Benfica daqui a uns anos, poucos, não estou a falar de 10 anos, nem de 20, estou a falar de menos, que o Benfica vai estar no top dos tops. Lembro-me do Aymar, acho que foi assim, já percebia, já entendia, não apanhei o Rui Costa, mas o Aymar lembro-me perfeitamente. A classe, a delicadeza, a simplicidade com que ele fazia as coisas, a naturalidade, mas é a classe e a delicadeza sobretudo, era tudo, ele fazia aquilo para ser fácil e depois resolvia os jogos com um passo que mais ninguém viu, ou com uma jogada que mais ninguém percebia e ele já antecipava e na cabeça dele já estava ali, ele já sabia o que é que ia acontecer. É o meu sonho, é um dos, eu não gosto de dizer, eu não tenho sonhos, talvez objetivos, não é um sonho, mas se calhar agora que penso, acho que isto é um sonho, ganhar uma Champions com o Benfica, era assim, é o nosso principal objetivo. Eu gostava muito, eu acredito. Eu não estava nada à espera daquilo e assim como estava a dizer que o festejo em Valadares foi das melhores experiências que eu tive, este momento, estes 30 segundos foram dos 30 segundos da minha vida. Há uma palavra muito importante aqui que é valorização, porque eu sou a Kika, mas ali eu fui a Kika do futebol feminino e aquelas pessoas sabem quem eu sou porque eu jogo futebol feminino, há uns tempos atrás isto não acontecia e as pessoas sabem que nós fomos tricampeãs e estavam a cantar e isso foi brutal. Foi mesmo uma das melhores sensações que eu alguma vez tive enquanto Benficista.